Mais um ano que se cumpre a já famosa Festa de Santa Eufémia em Solveira. Com uma programação de 3 dias de festa, 7, 8 e 9 de agosto, muitos foram os que quiseram estar presentes neste evento marcante para a freguesia e, por que não dizer, para a região. Uma festa contou com muita animação musical, uma fantástica sessão de fogo de artifício, como já é habitual, e as tão esperadas festividades religiosas, com os andores adornados a preceito. Depois da missa cantada, deu-se início à procissão pelas principais ruas da aldeia. Do the city of India. Do the city of India. Do the city of India. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com o cair da noite as pessoas iam aparecendo no recinto da aldeia junto à escola para darem um pezinho de dança, acompanhadas ao som do grupo musical Sri Lanka, com um repertório de excelência e com um espetáculo de cor e luz deslumbrante, onde os presentes poderam presenciar algo de invulgar. Manuel Pena, em nome da organização, sente satisfeito pela comemoração de mais uma edição da Festa em Honra de Santa Eufémia, que se prolongou durante três maravilhosos dias. O pessoal colaborou muito bem da aldeia, tivemos uma boa música, penso que tivemos uns bons conjuntos e correu tudo bem. Espero que para a ONU continue da mesma forma. Eu e mais um colega pensamos de sair, mas acho que vai ficar outra equipa e espero que tenham sorte e o povo que os ajude também. Muito satisfeito, muito satisfeito. Os habitantes e visitantes presentes nesta festa sentem-se satisfeitos com o decorrer das festividades que Solveira tem vindo a promover para todos aqueles que marcam presença. Eu gostei muito de ser Solveira, nasci aqui, fico criada aqui, moro em Barcelona, tenho casado com o catalano e gosto muito da minha terra, é a mais linda de todas. E a festa foi muito linda, o conjunto, a posição, a organização da festa, fazem muito trabalho. Nesta aldeia, até o segundo. E para a ONU venha, seja igual. Beijos para todos. Está muito bonita. Está muito bonita. Correu tudo bem. A música era muito boa, muito bonita. Tudo muito bonita. A festa está muito linda, muito enrosada. Gostei muito. A música é muito boa e tudo muito bem. Tudo bem. A festa é uma maravilha que vemos aqui passar no mês de agosto. O Solveiro é uma festa muito boa para uma vez por ano. Estamos muito contentos de estar aqui. Temos aqui uma grande festa e o Solveiro aqui. É uma grande festa que fazem aqui em Solveiro uma vez por ano e é melhor aqui. É uma grande festa. Está bom. Hoje é uma vez por ano. Está tudo bom aqui. Estamos todos bem. Uma vez por ano é muito bem. Está certo. Olá, boa noite. Eu sou o Vitor Ferreira. Queremos agradecer já aqui à Comissão de Festas. Aqui uma sala de palmas para a Comissão de Festas. Tem uma festa extraordinária. Um espetáculo. Viva a Solveira e viva o fogo de artifício. Cuidado. E até mesmo arroz também. Por acaso até queria dar os meus parabéns ao Comissão de Festas. E por acaso foi uma festa estupenda. Tanto a festa como a procissão e todo o conjunto. Parabéns a todos aqueles que hão participado com as suas ajudas para fazer todos colaborar com a festa. Ora, muitas felicidades a todos. Parabéns. A festa de Solveira é sempre a festa de Solveira dos últimos anos. Começa a ser em diante do nosso Conselho a melhor festa do Conselho de Montalegre. Sem dúvida alguma. A não ser a festa da Vila que talvez tenha mais promenores. Mais dias. Mais que aqui é só dia. Uma real e uma festa. Mas não tira o seu valor. Tem sempre o seu valor. Cada vez melhor. Acho que só há bem a dizer da festa da Solveira. E deixo aqui um grande aplauso para a Comissão de Festas. Para a organização. Que não desistam. Que tem um grande grupo de organização. De comissão. E para o ano que seja melhor. Agora. Eu só queria dizer. Parabéns à festa da Solveira. É assim. O fogo. Mais uma vez. Repito. Já repitei ano passado. Numa entrevista. Começa a ser conhecido a Nima Nacional. Porque eu estive em Lisboa. Estive no Algarve. Estive na Areceira. Estive em Sintra. E. Disseram-me que havia uma grande festa. Então. Os montes que era a Solveira. A Nima de Fogo de Artifício. E eu fiquei muito orgulhoso. Serem meus vizinhos. E fazendo-lhe uma festa destas. Música. Um grande conjunto. O pessoal estava na Perda de Fogo. Também está um bocado frio. Mas não há nada a dizer. É uma festa. Que está. No nosso Conselho. O Estado. Parabéns. Pena. Pilato Perdiz. E outras aldeias. Com potencial. Para fazerem uma festa. Do mesmo êxito. Não. Não fazerem. Não seguirem este. Este exemplo. Parabéns a Solveira. Parabéns a família. E parabéns a também Barroso. Que estão a acelerar estas festas. E a seguir os nossos. Pequenos programas. Um abraço para todos. Correram bem. Se corressem assim todos os dias. Não era muito mal. A festa esteve bonita e tal. Esteve uma coisa porreira. Eu à missa não fui. Só que pronto. Vamos. Estou aqui na festa. Não é? As noites. Estiveram frescas. Ontes de ontem e ontem. Esteve muito fresco. Hoje já. Nem tanto. Mas. Ontem e ontem e ontem. Esteve muito fresco. Maravilha. Mas olha. Alto João. Desculpe interromper. Boa noite. A festa de Solveira. Até muito bonita. Engraçada. E tudo. Foi uma das melhores festas. Que tivemos até hoje. E tudo. Alto João. Agora temos que ir embora. Que vamos já a Rito. Para festejarmos ainda mais. Estás a perceber. Mas o fogo dele é difícil. Está bom. A comissão de festas. Continua sempre assim. Que é a melhor de todas. Sempre que tivemos até hoje. Oh. E viva. Ao povo de Solveira. Como já há sete anos. Há sete anos foi sempre bom. As pessoas trabalham. Para serem. Para serem mesmo bom. As pessoas que estão. A cuidar da festa de Solveira. São pessoas. Dedicadas mesmo. Para serem uma festa. Uma das festas. Melhor do concilho. Ou de Montalegre. E vocês já têm a prova. É ou não é? Então não é. Então. Só a festa que está aqui. Mostra tudo. Hoje em dia. É a festa do concilho. Uma das melhores festas. Do concilho de Montalegre. E nível de aldeias. Claro. A gente. A gente. É boa. Uma pessoa diversa. E. Uma pessoa. Não pode dizer mais nada. O fogo. É. Como todos os anos. É. Dançar. O fogo. Uma pessoa. Combive muito bem. Entre uns. Os outros. É um. É um espetáculo. Todos os anos. E. Tem que continuar sempre assim. É ou não é? Tem que ser assim. Esta festa de Solveira. Tem mantido. Ano após ano. A grandiosidade. Que nos habituou. As pessoas. Aderem em grande número. E com enorme orgulho. A estas celebrações. Ora religiosas. Ora musicais. Culturais. E tradicionais. Esta festa. Em honra de Santa Eufémia. Volta para o ano. Com mais um arraial. Que promete ser. Inesquecível. Aqui vos deixamos. Com alguns momentos. Do fogo de artifício. Que todos os anos. Atrai gente. De toda a região. Sendo assim. O centro das atenções. Captando o olhar. Dos presentes. No monumental espetáculo. De som. E imagem. Realmente. Helpleta. Nossa senhora. Tezaza Trane. Pesqueca de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL